E aí, tudo bem com você? Chegamos a terça-feira, 31 de outubro, tchau, tchau, outubro, 31 de outubro de 2023, ó o Natal ali já aparecendo no horizonte, né? O bom velhinho já tá aparecendo ali no horizonte. Bom, deixa eu te contar que no análise de notícias internacionais, o assunto de hoje é empresários culpam o governo por falta de mão de obra imigrante para a produção de semicondutores nos Estados Unidos. Vou te contar. Os Estados Unidos estão vivenciando um boom na produção de semicondutores depois da aprovação do Chips Act em 2022, que injetou mais de 50 bilhões de dólares na indústria para reduzir a competitividade com a China, mas o setor esbarra na falta de mão de obra. Segundo o relatório publicado pela Associação das Indústrias de Semicondutores, até dois mil e trinta, mais de oitenta e cinco mil vagas de trabalho na área serão criadas, mas é provável que mais de oitenta por cento dessas vagas não sejam ocupadas. Isso acontece porque um terço da força de trabalho do setor é formada por estrangeiros que esbarram na burocracia do governo americano para concorrer ou conceder vistos de trabalho e green cards. Em julho, a chinesa TSMC iria abrir a sua primeira planta no Arizona, ainda em dois mil e vinte e quatro. Aí o que acontece? Teve que adiar os seus planos, essa chinesa, por mais de um ano devido a falta de trabalhadores qualificados. Então veja, era para abrir em julho, só vai abrir o ano que vem por falta de mão de obra. O presidente da organização pró-imigrantes, Todd Schultz, criticou o governo e o congresso pela lentidão em aprovar leis que facilitem a vinda de trabalhadores estrangeiros especializados. Com relação ao sistema imigratório desatualizado, a informação traz que especialistas criticam a falta de uma reforma nas leis imigratórias que datam a década de mil novecentos e cinquenta. No caso do visto H1B, voltado para trabalhadores qualificados, o governo dá sessenta e cinco mil vistos todos os anos e outros vinte mil para aqueles com mestrado. Essa quantidade não é atualizada desde dois mil e seis. Além da falta de vistos, o processamento de autorizações de trabalho é extremamente lento devido ao grande número de pedidos diariamente. Um relatório em março deste ano da Envoy Global mostra que noventa e quatro por cento das empresas seriam patrocinadores dos vistos de seus empregados se a burocracia fosse menor. Estou me lembrando, só vou contar uma história aqui, início da década passada, dois mil e onze, doze provavelmente, eu fazendo um evento ali na Unicamp, apresentando o evento na Unicamp, na condição de mestre de cerimônias, ouvi de um dos palestrantes da faculdade de engenharia, de que o Brasil, vejam, estou falando há doze anos aproximadamente, doze, treze anos, que o Brasil precisaria para as próximas duas décadas, no ritmo que crescia àquele tempo, algo em torno de trezentos mil engenheiros e formaria aproximadamente cento e cinquenta mil no mesmo período. O que trazia naquele momento, né, a certeza de que sobraria vagas de trabalho e receberíamos aqui estrangeiros para preenchê-las. E isso aconteceu, se você se lembrar, ali no início da década passada, em especial no setor de energia elétrica, nós recebemos aqui engenheiros de Portugal, da Espanha, outros países da Europa, em função da falta de mão de obra. Quando eu percebo essa situação acontecendo com tamanha gravidade nos Estados Unidos, eu me pergunto qual foi a capacidade de entender ou planejar que essa necessidade viria. E por que é que, num país com mais de trezentos milhões de habitantes, não encontramos essa possibilidade de formar e qualificar pessoas para trabalhar na indústria de semicondutores? O que é? O salário é menor, o estrangeiro ganha menos, é qualificado o estrangeiro, mas mesmo assim está longe de equiparar ou encontrar uma isonomia salarial com o norte-americano. Eu me preocupo porque as decisões que foram tomadas ao longo das últimas décadas nos Estados Unidos, em especial com relação a essa área, área desenvolvimentista, ou aquele que olhou, ó, precisamos aqui de indústria, vamos precisar de gente para trabalhar, precisamos evoluir. Veja, alguém, alguém entrou no descompasso e está gerando um problema agora histórico. É simples, vamos comparar? Indústria automobilística, quem é que domina hoje os carros elétricos? Você fala chinês? Pois é. Bom, deixa eu trazer a dica para você de hoje de Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Você sabe como funciona o visto L1 americano? Hã? Quer saber? Clica aqui na dica e por aqui eu volto amanhã e amanhã é véspera de feriado, hein? A gente se vê por aqui, até lá.